Olá pessoal, um abraço a todos vocês. Vamos para mais um vídeo aqui no canal do Dinâmico. Agora para trazer imagens do treino do Vitória desta segunda-feira. Só lembrando que o goleiro Lucas Arcanjo ficou no departamento médico. O jogador também, Patrick Calmon, esteve no DM também. Na verdade, eles ficaram na academia, né? Mais do que no departamento médico, se recuperando de respectivas lesões. O atacante Everaldo, rapaz, sofreu uma lesão na anterior da coxa direita durante o treinamento. Foi direto para o DM e desfalque certo para a quarta-feira e para o Bavi. Aliás, eu acho que, dependendo do grau, ele vai ficar entre 30 e 60 dias, entre 1 e 2 meses, sem jogar pelo Esporte Clube Vitória. Além disso, a gente vai trazer aqui as informações do Vitória sobre Daniel Júnior, Luan, os jogadores titulares e muito mais, tá bom? Eu tenho imagens sobre o treino, tá? Mas antes eu vou pedir para você deixar a curtida na live. Não esquece o vídeo, rapaz, que live. Deixa o like no vídeo, meta de 3 mil curtidas. 3 mil likes. Se você não deixar, não tem problema. Se você deixar, obrigado. A gente agradece demais. Vamos lá agora, aqui agora, para imagens. Imagens do treino e base, eu quero imagens. Olha aí, ó. Quem assistiu a live de ontem já viu isso aí. Em primeira mão, né? Durante a live da segunda-feira. Toda segunda-feira, às 7 da noite, tem Nação Rubro Negra, tá bom? Nação Rubro Negra, toda segunda-feira, às 19 horas, aqui no canal do Dinâmica, para falar sobre o Vitória. Bom, aí vocês veem imagens do aquecimento dos goleiros. Muriel, Michael Clayton, Alexandre Fintelman. Esse aí, com o cabelo um pouco maior, é chamado de Ochoa. O apelido dele, né? Em relação ao goleiro do México. E aí tem também o Davi, que não aparece na imagem lá, mas agora sim, ó. O Davi lá na ponta, lá na ponta lá, vai entrar agora para fazer o treinamento, com a mão na cabeça. Esse aí é o Davi, que jogou a Copa São Paulo de futebol júnior. Esse aí é o goleiro Davi. E durante as atividades, pessoal, a gente percebe, vai perceber, na verdade, algumas situações, né? A situação do Everaldo e tal. Mas aí são, aí é o aquecimento de goleiros. O preparador de goleiros, Itamar Ferreira, ali, de camisa cinza. Olha aí, o Luan, passando o Rodrigo Andrade, tá afim o Rodrigo Andrade, viu? Tá afim, ele quer, hein? O homem quer, viu? E aí vem ali, é... Você percebe que não tem nenhum titular, né? Cacau tava caindo nessa hora aí mesmo. Eu tomando um bocate, vou pra gravar isso aí pra você. Tá vendo aí que moral que você tem? E os atletas do Vitória, que atuaram como titulares na partida, eles ficaram na academia. O Ilan Leveira deu votos ao redor do campo também depois. Mas ninguém desceu. Inclusive, o Daniel Júnior, que não foi titular, foi poupado dos treinos. Com um incomodosinho na panturrilha, apenas poupado, nada demais. Soube que não foi lesão, não. Então, não treinou o Daniel Júnior no dia de ontem, segunda-feira. Não treinou, tá bom? Aí a outra parte da atividade, né? Cruzamentos, aí o gol do Everaldo. Até esse momento não tinha sentido nada, tava de boa. O atacante Everaldo, né? Pela esquerda, pessoal, lateral esquerda, eu gostei bastante. Esse menino vai cruzar aí, é o Riquelme, da base do Vitória. Gostei muito dele, assim, do arriar das malas, né? Acho que vai virar, né? Como a gente fala no futebol. Vai virar. Aí é o Luiz Miguel, né? Ajeitando pro Dudu. Não, esse é o Fábio Soares, na verdade. Ou é o Dudu, rapaz? Não, Dudu tá cá na ponta de chuteira laranja. Dudu já tá tendo normalmente, viu, pô? Não tem nada de outra situação, não. Aí o corta-luz do Matheus Gonçalves pro gol do Rodrigo Andrade, né? É um trabalhazinho de finalização, né? Técnico Léo Condé. Você vê na zaga. Olha o gol dele aí, ó. Caiu o Dantas aí, sacando. Viu? Você fica falando que ele não faz gol? Brincadeira. Mas aí, gente, o passe do Luan. Acho que todo mundo já viu, né? Quem não viu, tá vendo agora. Passe do Luan, passando ali a bola pelo Zapata. Por trás do Raul Cáceres. E na frente do Alexandre Finto. Passe na conta, né? Do Luan buscando o Luiz Miguel, jogador da base rubro-negra. Aliás, esse menino joga bem, viu, esse Luiz Miguel. Fumacinha, eu gosto dele. Fumaça, jogador bem fumaça. Fumaça, acho que é apelido de algum jogador da oposição, né? Mas eu não sabia. Não lembrei, não. Aí vem o Zapata com a bola, né? Outra parte das atividades aí, inclusive o treino de Luan também, que é um treino em campo reduzido com nove jogadores de linha. Você vai saber o Caio Vinícius aí, o próprio Zé Hugo, né? Tá com a bola. Aí o Zé Hugo aí na bicuda, na trave. Luan também, treinando normalmente. Daniel Júnior não participou, né? E a gente, após a gravação, após isso aí, vamos ter algumas outras imagens. Quero trazer pra vocês as imagens do Everaldo, rapaz, que se machucou. Eita! Que isso! Que isso! Que isso, Castilho? Deixa eu voltar aqui, rapaz. Isso não pode ser verdade. Eita, Castilho. Eita, lá vem Castilho pra bola. Vai partir, Castilho. Ajeitou, bateu! Parou a resenha. Chega de resenha, rapaz. Esse cara gosta de uma resenha. E olha, gente, nessa parte aí, os jogadores da base que treinaram foram conversar com o Léo Condé. Deixa eu dar só um pause aqui. Olha, ali tem Edenilson, José Breno, Fábio Soares, Andrei, Riquelme e Luiz Miguel. Tá? Jogadores que treinaram aí no dia, no treino da segunda-feira. Participaram das atividades do Esporte Clube Vitória. E o Léo Condé conversando com eles, acho que pra informar que eles vão viajar, né? Na certa. Conversando com todos eles, você percebe ali, não dá pra captar o áudio, né? Não tem um drone. E agora o Rodrigo Andrade. Conversando com o Léo Condé, Diego Camimura e Renato Negrão, que é o auxiliar técnico, o Renatinho. Aí o Rodrigo Andrade voltando de lesão, já pode jogar, tá de boa. Na resenha ali com eles, né? Dando risada ali. Alguma resenha não saiu. Esse Renatinho, o Renato Negrão é resenheiro pra caramba. Diego Camimura também. Condé eu não sei, mas tive a oportunidade de conversar com o Renatinho um voo inteiro, e o Diego Camimura também é fantástica a pessoa. Aliás, mando um abraço pro irmão do Diego Camimura, que tá do Japão. Olha, esse momento aí é o momento que o Everaldo se machucou. Foi no lance pelo lado direito ali, ele foi conduzindo a bola, ele fez o cruzamento e se machucou. E aí ele, o Everaldo, né? Batendo na mão ali do Patrick, que também tá machucado, mas o Patrick Calmon foi uma questão de posterior da coxa direita. O Everaldo é anterior. Que droga, velho. Eu digo que droga porque ele tava afim, velho. Ele tava querendo. Tava querendo o Everaldo. É uma pena. É uma pena a gente perde um jogador também, né? Tem gente que, ah, é, como é que eu li? Ah, é reforço. Pelo amor de Deus. E você viu que ele entrou de boa, né? Com sangue quente, aí com sangue frio, mancando pra caramba. Parece que é grau 2. Se for grau 2, meu irmão, bote aí 45 a 60 dias. Anterior da coxa é assim. Posterior, não. Posterior é menos. Agora, anterior é muito pesado. É muito mais chato. E aí acabou o vídeo. Acabou o vídeo de imagens do Vitória. Então, trazendo informações pra você que tá aqui com a gente. Ainda antes, deixe seu like aí. Se inscreva no canal se você não for inscrito. É importante pra gente que compartilhe também. O Luan treinou normalmente. Daniel Júnior passou por aquela situação que eu te expliquei de ser poupado das atividades por sentir o incômodo na panturrilha. Lucas Arcângel segue intensificando a parte física. Não treinou com o grupo. Léo Gamalho seguiu na academia. Já foi pra campo e tal, mas hoje ficou na academia. O Daniel Júnior, eu já falei, né? Patrick Calmon, vocês viram na imagem aí de tênis. O jogador também não foi pra campo, tá machucado se tratando. Então, são essas as informações do treinamento desta segunda-feira do Esporte Clube Vitória. No oferecimento da BetNacional.com, a Bet dos Brasileiros. Se cadastre com código dinâmico, tudo maiúsculo. BetNacional.com, a Bet Nacional dos Brasileiros. Proteção contra carrapatos, posiçadas, é simparic, tá? Diga sim pra quem você ama, diga sim pra simparic. Abraçando aí o pessoal da Amoedo Distribuidora. Márcio, Leonardo, meu querido amigo Matheus, Tiago. Todo mundo, gente boa demais, velho. Fala gente boa demais. Alô, Alessandro Lobo! Clínica Santa Clara. Procure quem é referência em saúde ocupacional, especialista noé social. Procure a Clínica Santa Clara. Tá aí pra você o WhatsApp, 7132411885 ou Instagram, arrobacm.santa.clara. Valeu, pessoal! Vou ficando por aqui. Deixa o like no vídeo. Nesse vídeo e também no próximo, Jozairense Vitória. Deixa a curtida lá, beleza? Um abraço!